O som dessa notificação é inconfundível para muitas pessoas. Hoje o Tinder completa 10 anos. Um dos aplicativos de namoro mais famosos do mundo trouxe mudanças na interação entre quem quer um novo par. Basta criar um cadastro na plataforma e o usuário terá acesso a uma série de pessoas que estão à procura desde algo mais casual a um relacionamento sério. O uso de aplicativos de relacionamentos pelos brasileiros disparou. E os dados aparecem em uma pesquisa realizada por uma dessas plataformas. 60% dos jovens entre 18 e 25 anos revelaram ser solitários. Mas será que o Tinder também impacta hoje na duração dos relacionamentos e a saúde mental pode ser afetada? Negativamente com o uso do app? Essas e outras perguntas é o que o Direto ao Ponto de hoje procura responder. A convidada desta vez é a psicóloga do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, Luciana Fosse. Eu sou o Lucas Eliel. Fique conosco. Luciana, muito obrigado por ter topado a entrevista. E a comunicação online para relacionamentos não começou com o Tinder, mas com a plataforma a coisa ganhou outra forma com os likes e dislikes. O app provocou de alguma forma mudanças nas dinâmicas dos relacionamentos? Obrigada pelo convite, Lucas, para a gente poder conversar sobre esse tema tão pertinente para a sociedade, para as pessoas, para as relações humanas. E, sem dúvida, trouxe sim muita diferença. Acho que a gente tende sempre a partir de uma posição de crítica em relação ao uso das redes sociais no geral. Então, assim, no Instagram tem a questão dos filtros e aí a gente tem toda uma crítica em relação a isso. Então, se a gente for pegar, todas as redes sociais, elas têm a sua dose de exagero. Aquilo que acaba transcendendo o real. Sempre a gente pode, numa rede social, inclusive num app de relacionamento, se colocar de uma forma que, na verdade, não nos representa. Então, a gente pode ter ótimas fotos, uma ótima descrição de perfil, mas algumas vezes não representa de fato o que as pessoas são. Então, eu acho que traz esse caráter que é de as pessoas se relacionarem primeiro com uma representação e depois, de fato, conhecer quem é a pessoa que está por trás daquele perfil. Sim. E será que hoje as relações talvez tendam a ficar mais curtas por conta dessa instantaneidade de, ah, eu estou com uma pessoa, ah, não deu certo, baixa o Tinder no dia seguinte e vou à caçada, digamos assim? Então, eu acho que a gente tem que ter... Eu sempre tenho muito cuidado, sabe, Lucas, para falar sobre essa questão do tempo dos relacionamentos, né? Porque a gente vem de uma história de conjugalidade, onde o casamento, o relacionamento estável era uma instituição que, muitas vezes, apesar de problemática, apesar de relações violentas, apesar de toda a questão do lugar, inclusive das próprias mulheres, né? Nessas relações conjugais, de ficarem por décadas num casamento, onde sofriam diversos tipos de violência, de não conseguirem sair dessa relação, para talvez um outro extremo da instantaneidade, da falta de compreensão e de empatia com o outro, né? Então, a gente tem esses dois extremos e aí a gente tem que ter o cuidado de poder olhar para o meio termo disso, né? Que bom que hoje temos a possibilidade de escolhas por relações saudáveis, né? E que se não são saudáveis, se são relações adoecedoras que trazem algum tipo de prejuízo, principalmente emocional, né? Porque se trata de um relacionamento, de afeto, né? De amor, por que não romper com essa relação e partir para outras? Agora, a gente também tem uma certa, uma perspectiva também, de uma coisa meio drive-thru, assim, né? É tudo muito rápido, eu desfruto daquele momento prazeroso e, diante de algum tipo de dificuldade, acabo rompendo com a relação e, né, partindo para a próxima e tendo um padrão de relacionamento sustentado na superficialidade, né? No não aprofundamento das relações. O Tinder se presta muito para isso, todos os aplicativos de relacionamento se prestam muito para isso, né? Porque rapidamente temos as possibilidades de conhecer pessoas, de ter muitos encontros e de não aprofundar esses encontros, né? Mas, por outro lado, também a gente conseguiu romper com um padrão, né? Onde casamentos muito infelizes precisavam durar para sempre porque a sociedade não autorizava que essas relações terminassem, né? Sim, Luciana. E que outros pontos positivos, além de uma maior flexibilidade de relações, a gente pode ter em aplicativos como o Tinder? Então, eu acho que eu já falei em outros veículos de comunicação sobre essa pauta, né, dos aplicativos de relacionamento. E agora a gente já está num outro momento, assim, né? Mas acho que no período da pandemia ajudou muita gente, né? Porque não tinha bar, não tinha restaurante, não tinha balada, né? Não tinha possibilidade de encontrar pessoas, de fazer grandes eventos e as pessoas que são solteiras, que estavam em busca de encontros, de relacionamento tiveram, então, a possibilidade através do Tinder. Assim, eu acho que tem a questão dos filtros, né? Daquilo que quando a pessoa estabelece, né? O que é importante para mim, para eu me relacionar com outra pessoa, né? É importante que essa pessoa tenha que tipo de características, de personalidade, né? Que posições políticas essa pessoa tem, tudo isso, né? Dentro de um aplicativo de relacionamento, a gente consegue ter um filtro maior. Então, a gente tem a possibilidade de se aproximar de uma pessoa que tenha as características que a gente entende que são importantes, né? Para uma relação. E, Luciana, como é que fica a questão da autoestima e as pessoas nessas plataformas? Porque, afinal de contas, elas não deixam de estar expostas ali e elas são aprovadas ou reprovadas. Eu acho que a questão, né? A questão da autoestima, dos likes e deslikes, né? Eu acho que um primeiro ponto é que todas as redes sociais, elas produzem isso, né? Se eu for lá no Instagram e eu fizer um story, esse story não tiver, sei lá, tantas reações e tal, puxa vida, eu me dediquei a fazer esse story porque eu achei que ia ser legal, que ia repercutir e me frustrei. A gente tem que se dar conta, né? Que essa validação, né? Através da rede social, através do aplicativo de relacionamento, ela não vai, de fato, qualificar ou desqualificar quem eu sou. Então, assim, a questão da autoestima é algo interno. Se o externo afeta muito, tem algo aí que precisa ser visto, que precisa ser trabalhado, então, do ponto de vista psicológico, inclusive. Como tudo na vida, o uso do Tinder também demanda cuidado. Isso porque quadrilhas têm se especializado em golpes por meio de aplicativos de namoro. 65 agentes se dividiram nas buscas em vários endereços. Três homens foram presos, suspeitos de participar de uma quadrilha, que usa um aplicativo de paquera para encontrar vítimas. Um tipo de golpe que se tornou frequente. Criminosos criam perfis falsos para seduzir pessoas que buscam relacionamentos. Atraem as vítimas a locais de pouco movimento uma armadilha para extorquir dinheiro. Luciana, quais as medidas de segurança que podem ser tomadas no uso do Tinder? A gente teve, inclusive, no Rio Grande do Sul, um caso recente aqui na Serra, e aí, bom, eu acho que, do ponto de vista da segurança, a gente tem que ter o cuidado com a nossa privacidade. Conhecer alguém envolve um processo, envolve etapas. Muitas pessoas, nesses aplicativos de relacionamento, às vezes por ingenuidade, por carência, outras vezes, porque, de fato, a gente precisa se dar conta que existem, sim, criminosos em todos os espaços. E tem pessoas que vão para esses aplicativos com esse intuito. Não dá para... A gente pode estabelecer formas de se proteger, que é não expor tanto a sua vida num primeiro momento, buscar locais de encontros que sejam públicos, enfim, combinar que vai cada um no seu automóvel, ou cada um com o seu Uber. Então, assim, tomar esses cuidados para não permitir que alguém que a gente não conhece entre na nossa intimidade, conheça a nossa privacidade. Isso vai ser uma etapa, isso vai ser um processo. Por óbvio que essas situações, no caso dessa situação aqui da Serra Gaúcha, ele era um estelionatário, ele pedia dinheiro, pedia Pix. Então, assim, é como quando alguém que a gente conhece nos manda o WhatsApp lá ali, dizendo assim, oi, meu celular estragou, está na manutenção, anota aí o meu novo número, tu tem como pagar esse boleto para mim e manda o link. São golpes que a gente já está, de alguma forma, antenado e já sabe que tem que avisar a pessoa, mas muita gente ainda cai, muitas pessoas desavisadas ainda caem. Então, sim, é um risco que existe em todas as redes sociais e nos aplicativos de relacionamento, não é diferente. Eu saliento que a importância do portal da imprensa em sempre trazer esse tema para o debate com a sociedade. As pessoas precisam estar alertas em relação a que isso realmente acontece e que é preciso, sim, proteger a sua intimidade, a sua privacidade. E, felizmente, agora, Luciana, esses debates sobre saúde mental estão cada vez mais presentes e o que uma pessoa deve estar atenta em relação à sua saúde mental para iniciar algum tipo de relacionamento? Então, Lucas, a gente podia conversar a tarde toda sobre essa tua pergunta, ela é muito profunda. Primeiro, a gente precisa desconstruir o aspecto de que o outro me completa, de que eu vou em busca de algo no outro que eu não tenho, vou preencher um vazio, preencher uma falta. Quando a gente se coloca numa relação, na perspectiva do preenchimento de um vazio, de que me falta alguma coisa, que eu não sou feliz sozinha, as chances que a gente tem de depositar muito no outro e, por consequência disso, eu depositei muito no outro, eu esperei muito do outro, no momento que aquela pessoa não me corresponde porque ela não vai corresponder, ela não vai preencher esse vazio. Quem tem vazio não é numa relação que vai encontrar esse preenchimento, são outras coisas, são outros aspectos. Então, eu acho que isso é um fator que eu sempre destaco nos meus atendimentos, na minha vida profissional, nas oportunidades de fala que eu tenho, de que o outro não vem para nos completar. A gente tem que ter uma perspectiva de relacionamento que seja pela base da troca, da reciprocidade, do respeito, do apoio mútuo. Então, esses são aspectos que são importantes de a gente ter, vamos dizer assim, como balizadores no relacionamento. Claro que numa relação, tem momento onde uma pessoa não está passando por uma situação legal, está passando por um período onde está mais abalada, então, vai precisar de, vai estar numa posição de precisar mais apoio por estar fragilizada. Agora, quando essa balança, ela sempre está desigual por muito tempo, onde um tem, né, uma posição fixa de estar sempre dando conta das demandas do outro, né, e isso pode acontecer, né, em qualquer tipo de relação, a gente precisa se atentar e problematizar isso, né, para tentar buscar esse equilíbrio, senão, é um relacionamento que tem, né, grandes chances de ficar adoecido e causar sofrimento. Com certeza. E depois desses pontos que a gente abordou aqui, como uma pessoa pode utilizar de forma saudável o Tinder? Ah, eu acho que é um, né, é um retorno, assim, é coisa da expectativa, tá, acho que não dá para ir pensando, né, nessa, na idealização das relações das pessoas, né, às vezes tem alguns perfis que coloco em busca da minha Tinderella, né, ou seja, tá em busca de uma princesa, de um príncipe, de uma pessoa, né, muito idealizada, a gente, né, tem que, tem que ir para uma rede social com essa perspectiva de conhecer pessoas e, bom, quem sabe a vida surpreende positivamente, o algoritmo ajuda, né, mas partir sempre, né, de algo mais pragmático, mais, mais pé no chão mesmo, né, eu acho que esse seria, assim, um uso saudável, né. Com certeza, muito obrigado, Vilocena, pela tua disponibilidade para falar com a gente sobre esse assunto. Então tá, Lucas, fico à disposição. Se você gostou desse podcast, não se esqueça de escutar outros episódios do Direto ao Ponto no site do jornal, no YouTube ou no seu aplicativo de streaming favorito. Vale destacar que a minha colega Camila Souza preparou um material especial, que pode ser acessado agora mesmo no Correio do Povo. Lá tem mais detalhes de como usar o Tinder e outros aplicativos de forma mais segura. Esse podcast teve produção e apresentação de Lucas Eliel, coordenação de Márcio Gomes e Brenda Fernandes, edição de Alia Felencar, além da assistência de Matheus Oliveira. O episódio também utilizou áudios da Record TV. Obrigado por ter nos acompanhado. Até a próxima.